Olha o que coisas? Olha o que coisas que você fazia! Esta até eu fazia! Com a perna das costas. Tem dois vendados. Eu até comiava o colo. E aí o trio! O trio lançava em contra-ataque. Vazinha ao colo. Corre já pela esquerda. Perna às costas, mergulha no relevado. Atenção pela na área. Falhou! Olha o vendado no poste! Esta eu fazia! Fazias, fazias... E tu, como é que fazias? Vem jogar nos estádios Liga Sagres. Junte aos códigos das Caricas. Forma a tua equipa e entra em campo.